Esses moleque tá de palhaçada com essas porra de revoada Tomar no cu, pô Quer trabalhar põe pra fuder aí E aí, Rian Você e o Kevin tá foda nessas revoada aí, viado Tá gastando tudo os milhão, fio Tá louco, hein Bololô, gordinho do caralho Que que cê tá fazendo da sua vida, fio Ô, meu sócio Só chamei os bradê pra vir na minha revoada Massando o tio Claudio com as mina daqui Vai dar bololô, então já vem sem celular Que tenham me casado, isso pode morar O rei da revoada, cê sabe que é o pai mesmo Bebe pra sua coroa, então enche que vai descendo Chama as coleguinha e vem pra festa do Belém Que festa é essa? A festa que todo mundo come alguém A festa que todo mundo come alguém Vem, 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 vem Hoje é revoada, merece um boluno As madraca na pista, hoje tá fora do normal Tira lingerie, tá pagando sem carro Ia tá perdendo a linha Paulinho da capital Liga lá na brincada, vem, chama o VK O curu tá comendo hoje e ninguém vai ver A festa é clandestina, modelo particular Eu vou advogada do carro já sabe como vai ser Família relaxa com a bebida do meu bolso Eu vim da favela, hoje sou vitorioso Entra gata, mas só se for maior de 18 Hoje é meu dia de droga, to muito louco Pra que isso minha menina? Era minha manda cané, não é mais dona da minha vida Quero puto e não mate fé Brota piranha, resenha do tubarão Sexta-feira, pó que ela vai descer no chão Bebe se emociona, vai ficar doidona Falando pro Rick que esse gin é muito bom Preletindo DJ Pedro, só tá tocando a zapa Vê tanto dinheiro que ela fica emocionada Bebe, chapa Desce balançando sua rapa Fiquei alegre, embebi do copo do Pedrinho Não sei o que acontece, o Sachuca quer vim dar pra mim Só cavala nessa festa, mano, vou dar condição De olho desde cedo na gordinha do bundão Só botadão, desce e vai no chão Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão Botadão, desce e vai no chão Embraçado desde cedo com a gordinha do bundão Empinando desse jeito, eu vou namorar com ela Balanço o budão, tô tomando tapa na geleira E aí eu já tava três dias, cê sabe gatinha pra onde nós vai É fechado aquele gordito, lá nem tem bonito, tem rico demais Me tem medo e pode chapar A de ao leste, chegando pra lá Um carro com cinco mulheres, meu sócio Tá gostosinho ou não tá? É revoada, o convite é um mel e uma erva bolada Crandestina das brava Só postei o TBT pra não dar uma molhada O tubarão, cadê você? Subi o baixo, cago mais, baby Aglomeração no quarto Parou na TV Brizola, Brizola, me ajuda mano, cê é louco mano A festa é louca, as mina tão tirando a roupa e é poucas Hoje o Brizola come todas Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai, vai no chão, vai, vai, vai O Pedrinho tá tocando a revoada de malandro E hoje a festa tá apenas começando O Pedro tá tocando a revoada de malandro E a festa tá apenas começando Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Pode habitar com força, é revoada de malandro Soltou o beat que ela beijou Soltou o beat que ela beijou Alguns amigos maloqueiros estão comigo Na mão picar a chave que elas pousar É revoada e tá pôcando os clandestinos Poucas ideia pros berreco, pode ir pra As pervertidas me veem e jogam sorriso Mas a cunhada é malandra em ganhar Minha intenção era trampar e ficar nisso O tubarão já começou a revoar Só tem mina gostosa, as mais cabulosa Vi que o barraco desabou Fui pra gravar clipe mas minha mina me achou Ela sacou a pistola, mandou todas embora Vida fica calma por favor Era videoclipe mas os muleque arrastou Será que lá arruma alguma coisa? Será que lá tem umas loucas que gostar dos rap? Quem quiser pau eu vou tocar em todas Nós é os menino lá do trap mas nós é mó bag Cês sabe chefe, o tubarão chamou na ligação Falou que é mó situação pra eu ir pra lá agora Qual foi meu sócio? Parça mulher do Davi tá aqui Tá dando tiro e tá mandando todas as mina embora Calma que eu tô chegando, já tô vendo um plano Cês quer me fuder mesmo e sabendo que eu não minto Ela já me odeia e xingou a favela inteira Disse que eu tô saindo e levando o Davi comigo Cês sabe que eu sou louco de verdade E eu vou falar sem maldade E essas oportunidades não se perde Cês pode ficar brigando aí fora Só reclama quem não gosta eu vou machar ela pra dentro e me esquece Vi que o barco desabou Fui pra gravar clipe mas minha mina me achou E... Até chamei as minhas amigas por meus parça Pegue a visão que nós parte foi envoada Vem várias lones só eu de preta mandraga E... De x que hoje já deixei lavada O tubarão falou que o tubarão falou que cega é gigante Que só quer as mina que usa silicone Então sabe o baixo que elas vem Vem que elas vem de tão distante E nós descia assim devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós descia assim devagarinho Sobe assim você olhando pra mim E nós desce assim, devagarinho, sobe assim você olhando pra mim E nós desce assim, devagarinho, sobe assim você olhando pra mim Fala meu foço, o que cê tá fazendo da sua vida tubarão? Tá tipo seu limite, igual seu cartão Dinheiro na mão, calcinha no chão Revoada de malandro, sem censura só proibidão Voucher subiu, as puta se abriu E viu que nossa tropa é só porra louca mesmo A loira no seu, meu drink caiu, só silicone e bunda o motel tá enchendo Sem celular pra não dar confusão, toma essa droga que dá mais tesão Hoje o conflito vai ser no colchão, e nós subiu o voucher das do casarão Sem celular pra não dar confusão, toma essa droga que dá mais tesão Hoje o conflito vai ser no colchão, e nós subiu o voucher das do casarão Pode apitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando, solta o beat que ela vê Pode apitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando, solta o beat que ela vê Tava de boa em casa, percebeu uma ligação do tubarão Acho que vai ter voada, se for fazer, me dá um salvão Mano eu tô bem alto, tô jogando bala dentro do copo do povo Se a brisa bater, eu pego empregada de novo Acho que ela gostou de curtir a vida, os moleque do E eu deixei a gata zoar, agora eu vou ter que aturar Bem acelerada, ela ficou louca, lindona, querendo me dar Ela vai sentar, hoje a bonequinha vai brincar Sabe que o brinquedo colou, lalaiá, lalaiá, lalaiá E eu que era careta, não bebia nada E quando bebia, fazia careta Isso foi antes de ligar pro tubarão Mansão, carrão, cordão, bundão no chão Desvirtuei Aí me apelidaram de mandar que me passaram Baseado, pipa louco, o DJ Pedro é louco O revoada tá latindo, fute o Claudio Tem uma mina de pistola, acho que é Taurus E o Rick como sempre, desde a virado Brinquedo assassino, moleque bolado E o Kevin muito louco, só beberam puro Com água de coco, ele lavou o carro E as garotas de biquíni saboano Revoada de malandro Todo dia é revoado Sabandra, capuz, filé Animal meu sócio, que tá tudo bem Hoje é clandestino, tubarão colou também Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vem jogando Solta o beat que ela vê Solta o beat que ela vê Pode habitar com força, é revoada de malandro Solta o beat que ela vê Solta o beat que ela vê Solta o beat que ela vê